Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo para o canal galera E hoje a continuação da nossa série marota de Destiny Tá muito legal, muito legal Eu tô aqui para mais um episódio Queria agradecer primeiramente ao brother aí Que eu comentei lá no grupo do Destiny Se alguém podia me ajudar ele comentou na humildade Um abraço para você aí bro Vamos que vamos nessa E também se você gosta de Destiny, curte lá a página da Destiny Brasil Para apoiar os caras lá Os caras móis de gente fina e ajuda o Reizinho também Então vai lá, tá aí na descrição Se você gosta de Destiny, curta lá, você não pode perder Então bora começar aqui Bora logo para a missão Logo depois da missão de Vênus A gente tinha passado pela missão de Vênus Então bora direto para a missão dos Arrecifes Que é a modo história E vamos ver o que dá Eu acho que agora vai ser bem mais fácil O cara com nível 20 aí GG, cara, GG Então vamos lá 3, 2, 1 3, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 De onde veio tudo isto? Todas as naves capazes escaparam da Terra durante o colapso. Elas chegaram até aqui. Acho que morreram aqui. É um cemitério. Como os despertos sobreviveram? Ninguém sabe. Entruso em 127, você adentrou o território dos despertos. Declare o seu motivo ou seja executado em nome da rainha. Não, olhe para mim. É melhor dizer algo. Somos da Terra. Buscamos o conselho dos despertos. Siga minha trajetória. Desvios serão interpretados como um ato de agressão. Estamos no lugar certo. Por que o lugar certo é sempre tão assustador? Então, esses são os invasores que querem uma audiência? Invadir não foi a nossa intenção. A rainha é quem julga quem pode ou não entrar no reino. Por mim? Não vejo razão para ela estar disponível a qualquer um que aparece no Arrecife. Mas aqui estamos. Viemos pedir ajuda. Decaídos! Tem medo dos decaídos. Não compreende que esses são meus. Vossa majestade. Perdão. Sou um guardião da Terra. Estamos buscando o Jardim Sombrio. Por que? Nós queremos destruir a treva no seu coração. Quer transformá-lo num campo de batalha? Que falta de imaginação. Você sabe onde fica? Todos sabem onde fica. O difícil é entrar. Pode nos ajudar? E por que nós faríamos isso? A rainha solicita o conselho do seu irmão. A rainha solicita o conselho do seu irmão. Mas é bom. Muito bom. Por que não? Vamos fazer uma chave. Que tal? Precisamos da cabeça de um senhor do portal Vex. Um senhor do portal Vex. Por que que era uma cabeça de Vex? Ah, não queremos. E duvido que a obtenhamos. Mas é a sua única esperança de entrar no Jardim Sombrio. Nós voltaremos. Ou morrerão em Vênus. Como for. Vex. Tchau, tchau. Ih, galera, foi só uma cena, mas uma cena muito louca, galera. Muito louca. Então a próxima missão que a gente tem que seguir... Pô, esse jogo me trollou agora, hein? Mas a próxima missão que a gente tem que seguir é essa aqui. Difícil pra eu. Difícil pra eu. Tá, é essa. Cooperativa Ishtar. Descubra os segredos dos Vex ao reativar uma antiga estação de pesquisa da Cooperativa Ishtar. Então vamos que vamos. Bora lá seguir essa missão. E tomara que não seja só uma cutscene. Lembrando que uns vídeos atrás eu critiquei que o jogo não era em CG, né? Era em cutscene, mas o jogo me pegou agora, me deu uma tapa na minha cara e mostrou que era em CG, sim. Meu personagem tá aí participando da cena. E é algo muito bonito, né, cara? Nossa, fiquei impressionado. Parabéns pros desenvolvedores e vamos que vamos. Gostaria que conversássemos antes das suas promessas malucas. Se vamos destruir o Senhor do Portal, precisamos descobrir como as máquinas funcionam. Vamos achar a maior que pudermos e arrancar o seu cérebro para ver o que aprendemos sobre elas. Ok, tem uma assinatura Vex grande logo na costa. Vamos matar, seja o que houver lá, e trazer o seu corpo mental para um dos laboratórios de pesquisa da academia. É, galera, esse cara é do mal, né? Vamos pegar o bicho maior que tiver aí, não sei o que, e bora arrancar logo o cérebro do cara. Ih, quanto nego ali, velho. Caiu? Não sei que o cara do Brasil tinha caído, bora. Tá cheio de nego aqui, né? Tacalepau, Marcos! Tacalepau, Marcos! Nossa, ele fica invisível, né, cara? Se eu chegar no nível 15, eu posso ficar invisível que nem ele, né? Eu acho, sei lá, deve ser. Vem. Tá meio leds. Meio pernas. Aí, bora. Seguindo a missão, caraca, bicho. Tira esse poder também, vai. Estão ligados no meu pardal, né? Isso não é pardal, mas... Nossa. Vai, 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 vai. Não é pardal, opa. Não é pardal, mas é o que eu peguei aí, galera. Então dá uma olhada no meu vídeo. Se ainda não postei, olha aí na descrição aí. Assim que eu postar, eu vou deixar aí. Pra vocês derem uma olhada onde estão as cinco localizações de baú dourados, né? Da terra. Então dá uma olhada aí que você... Precisa saber se você não sabe, lógico, né? É, mano. É, mano. Na moral, olha aí como é que é o pardal. Olha aí, é diferente ele. Não é mais pardal o nome também. Muda. Muda aí. Nossa. Baratelão. Vai. Você fica mudando de posição esse negócio também. Vai, vai. Vai pra lá. Bora lá ver o que ele quer fazer. Bora. Pra ele é GG, né? Ô, caramba. Matei. Ajudei alguma coisa também. Ajudei alguma coisa também. Vamos lá. Bora. Acho bacana, galera. Acho bacana. Gostei daquela CG que passou muito massa. Muito massa. Muito bem feita também. Meu personagem incluso nela. Nossa. Fiquei de queixo caído, de verdade. E ela é bem rápida, né? Esse novo veículo. Não deixa de acompanhar o vídeo lá, hein, galera. Você vai gostar. Bora. Tá invisível, hein. Sei lá o que aconteceu. Inquisito. Bora. Bora seguir. Bora seguir. Bora seguir. Foco na missão. Adiante. É uma emissão VEX ridiculamente grande. Nossa. Parece que é o que estamos procurando. Parar até louco, hein. Cai aqui. O que eu vou fazer aqui? Destrua a mente corretiva ao Cyclope VEX gigante do Espenhacho que diz... Toma e... Ah, cadê o Cyclope aqui? Não. Por que eu fui perguntar, cadê ele? Por que eu fui perguntar? O barato vai ser louco aqui. O cara já matou. Morreu. Pega essa arma. Já era. Isso que eu gosto, meu. Ai, ai, ai. Ai, ai. Fascinante. Vamos para aquela estação de pesquisa. Nossa. Será que quando chegar no nível 20 eu vou ficar... Cadê? Vou ficar desse jeito? Moleque. Tô ansioso demais pra chegar nesse nível. Na moral. Aguardem aí que quando chegar no nível 20 não vai acabar o jogo não. Vocês sabem. Se os núcleos mentais são biológicos, não estão vinculados a nenhuma forma de vida registrada. Estou curioso para saber que pesquisas têm com eles. É, totalmente curioso, né, cara? Quero saber mais dessa história aí, moleque. Essas ruínas são anteriores à humanidade por alguns bilhões de anos. Os vexes estão por toda parte nelas. Nossa. Bilhões de anos antes que a humanidade chegou ali. Vamos, vamos, vamos ser direto aqui, né? Dá pra ir com esse barato, meu irmão. Nunca tinha entrado aqui. Como é que ele anda? Avance mais para dentro do território vex para descobrir a estação de pesquisa da coletiva Insta e analisar o núcleo, alguma coisa, o núcleo mental vex. A estação de pesquisa, os decaídos a estão destruindo. Nossa. Vamos ter que impedir isso, né, meu? Mata, 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 mata. Ah, moleque, também dou pro gás, também dou pro gás. Não sei qualquer um, não. Beleza. Pra cima aqui eu acho que tem negro. Morreu. Beleza. Cadê? Quem que tá tirando mim? Tira o misto do macho, vai, vai. Não sei se ele é hermafrodito. Já falei isso, né, galera? Eu nunca sei se ele é hermafrodito ou não. Opa. Toma, gostaram da bombinha? Gostaram da bombinha? Bombinha, ó. Tá, e agora? Bom trabalho. Deve haver um terminal central por aqui. Encontrei um. Vamos ver se consigo fazer funcionar. É, foi tu que encontrou, né? Foi tu que encontrou, né? Tá, tô ligado. Acredito. Dá pra recuperar. Vou ver o que descobriram aqui. Péz, estão vindo. Aff. Aff, aff, aff. Aff. Nossa. Ah, moleque. Amigo aqui o barato é louco. O barato é louco, tá ligado? Tá ligado, meu? Beleza. Olha, cabe cinco nessa aqui. Isso aqui é muito melhor, esse sniper que ele tem. Eles compartilham uma unicamente por várias unidades. É por isso que reagem tão rápido. E aí. Caraca, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O arco. É mais fácil matar esses bichos, né? Morales. É. Uh. Agora eu tô sentindo que vem, nega, hein? Bora. Ah. Tô vermelhinho ali que ele é chato. Beleza. Caraca. Meu irmão, essa granada é muito boa. Essa granada é boa demais, na moral. Beleza, moleque. Não sei por que eu fico indicando pra cá se eu não posso nem usar. Tá aí eu com isso. Opa. Tá nervoso aqui, tá nervoso, tá nervoso. Tá fácil demais. Tá fácil demais. Toma. Beleza. Dei atrás. Beleza. É só atirar nesses olhinhos, né? Caraca. Mata, 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 mata. Ele deu uma travada, foi. Estou terminado. É lá o que aconteceu. E o Legs. Legs. São pernas. Uh, acabamos. Nossa, bem rápida. Sei como encontrar o Senhor do Portal. Cada Vex faz parte de uma rede gigante que se espalha pelo planeta inteiro. Se eu conseguir entrar no sistema deles, podemos atrair o Senhor do Portal. Uh, é dançando que a gente termina, moleque. Eu acho muito louco esse negócio, na moral. Uhul. É, galera. Então é, eu vou ficando por aqui. Foi bem rapidinho. Mais uma missão pra vocês aí. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei aí pra me ajudar, né? Compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Facebook, Twitter, Google+. Chama seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, todo mundo pra ver o vídeo do Reizinho. Manda eles se inscreverem. Manda um beijo e um abraço meu pra eles. E você também se inscreve aí no canal pra não perder os próximos vídeos, hein? Que o barato tá louco aqui. A gente vai terminar logo, zerar, chegar no nível 20 e continuar a jogar. Então é, eu vou ficando por aqui mais uma vez. Fiquem todos bem. Valeu. Falou.